Olá, amores! Pró-Maria mais uma vez aqui com vocês e que honra imensa essa de poder compartilhar conhecimento com esse terceiro ano maravilhoso, fantástico, sensacional e que não esquece de ir lá no YouTube por se comentar e compartilhar. Chama todo mundo aí porque a nossa aula, gente, já vai começar, tá bom? Bom, e nós estamos aí beirando a nossa aula de número 100, mas antes disso, já arrumaram o material de vocês aí? Olha, arrumaram o caderno, lápis, a garrafinha de água já está aí, postura adequada, tudo arrumadinho, vamos lá? Vamos lá, a Pró-Maria vai abrir o slide para vocês, olha a temática de hoje, elementos da paisagem, tá? Falamos aqui sobre patrimônio, não foi isso? Material e imaterial, agora vamos falar sobre elementos aí da paisagem, que pode ser o quê? Natural e cultural. Nossa aula de número 95, área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, Pró-Maria, mais uma vez aqui, juntinho com esse terceiro ano, vamos começar, vamos lá, já para colocar aqui logo, né? Bom, vamos começar as explicações, né? Se a gente vai falar sobre paisagem, seja ela natural ou, né, cultural, a gente precisa saber o que de fato é cada uma delas aqui direitinho, que é para no final aí estar todo mundo expert no assunto e no conteúdo, então vamos lá. Bom, paisagem natural e paisagem cultural são tipos de paisagem que apresentam entre si elementos diferentes, identificados pelos nossos cinco sentidos, especialmente o quê, ó? A visão. Como assim, Pró? Por quê, né? Quando a gente está aqui, olhinho fechado, a gente abre o olho, a gente está em algum lugar, a primeira percepção que a gente tem é daquilo que a gente vê, depois a gente vai ouvindo, sentindo, mas independente se é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural, né? Esses elementos que a compõem aí são o quê? Percebidos pelos cinco sentidos. Quando a gente fala especialmente a visão, porque é o que a gente visualiza. Bom, paisagem natural e paisagem cultural são diferenciadas pela análise dos elementos que as compõem. Os elementos naturais, os elementos culturais, ao mesmo tempo que ajudam a formá-las, também permitem o quê? Diferenciá-las. Então, olha o que a gente tem aqui, dois tipos de paisagem e os elementos, né? Os elementos, na verdade, os naturais e os culturais ajudam a formar e a diferenciar uma da outra. Então, assim, olha, se esse elemento aqui compõe a paisagem cultural, ele também vai diferenciá-lo aí de quê? Da natural. Mas é só a gente parar para pensar, inclusive, no nome, gente. Vamos pensar aqui no nome, né? Em natural e cultural. Natural, lembra vocês o quê? Olha, natureza, não é isso? Natureza. E cultural, ah, o quê? Obviamente, cultura, coisas que o homem produz. Então, já fica, inclusive, aí o spoiler. E percebam que a Pró está trazendo para vocês várias imagens, na verdade, várias paisagens aí da nossa cidade. Porque quando dá para falar sobre paisagem, ela não está se referindo apenas aí, ah, não, aquela paisagem bonita, pôr do sol, montanhas, lago, como essa que está aí na imagem, não. Paisagem é aquilo que a gente o quê? Visualiza, né? Aquele momento ali, abrir o olho e pá! Paisagem. Então, vamos lá. As paisagens, gente, são áreas as quais nossos sentidos, né? Isso, olha, visão, olfato, tato e audição, né? Que nos nossos sentidos são capazes de observar, né? Bom, e fazer delas uma possível interpretação. Não é isso? Então, olha só. Podemos usar a visão, o olfato, o tato e a audição para observar essas paisagens, né? Para ter essa percepção aí de paisagem. E, através dessa percepção, a gente vai ter uma interpretação. Se a gente gosta desse lugar, se a gente não gosta, se esse lugar faz você se sentir bem, se não faz você se sentir bem, então, através desses sentidos. A visão, que é o que a gente vê, o olfato, o cheirinho das coisas, o tato, né? O que você consegue sentir, às vezes, aquela temperatura agradável, um friozinho gostoso, o calor, para quem gosta aí, né? Eu, particularmente, não gosto. O que você escuta. Então, a paisagem não é formada apenas por aquilo que eu estou vendo. É por tudo isso. Então, quando a gente vai... Por exemplo, se a própria disse que vocês fechassem os olhinhos aí agora e fosse todo mundo imaginar uma floresta, né? Olha os passarinhos cantando, o barulhinho da água caindo, e fosse imaginando as coisas, você automaticamente, olha aí, associar o barulho. Olha aquele cheirinho de verde, de terra molhada. E aí você iria, o quê? Relembrando, a partir da sua memória, algumas coisas. Que é o quê? Olha, em determinada paisagem, ela estava presente. Olha só, movimento, cores, cheiros e sons fazem parte de uma paisagem. Isso faz a gente ter a certeza do quê? Não é apenas aquilo que eu vejo. Olha, a coisa que está se movendo faz parte da paisagem. O cheiro característico de determinado local. O som do passarinho. O que a própria falou, olha, eu sou do pássaro lá na floresta. Então, tudo isso aí faz parte do quê? Da paisagem, né? Muitos, ao serem questionados sobre o que é de fato uma paisagem, acabam respondendo que é tudo aquilo que é belo. Mas será que a gente só tem paisagem bonita? Porque, na verdade, é tudo aquilo que podemos perceber segundo os nossos sentidos. Então, se eu vejo, que é a visão, é um sentido. Se eu vejo, é paisagem. Se eu sinto na minha pele, é paisagem. Se eu escuto, paisagem. Se eu sinto o cheiro, é paisagem. Então, paisagem não é necessariamente só o que é bonito. Paisagem é tudo o que eu consigo perceber e que está à minha volta. Bom, aí vêm as perguntinhas básicas de Pró Maria. Depois de toda essa explicação aí que eu dei do que seria a paisagem, então, o que seria essa paisagem natural? Já que a Pró falou aí para vocês que existem dois tipos de paisagem. A natural e a cultural. Então, o que seria aí essa paisagem natural? Vamos lá? Bom, a paisagem natural, como o próprio nome já diz, é o quê? Olha, natureza. É o ambiente que apresenta o quê? Apenas elementos da natureza. Ou seja, neste tipo de área não há intervenção humana. E aí a Pró trouxe essa imagem aí, né? Para a gente começar a perceber e a pensar aí o que seria essa paisagem natural. Temos aí um lago, árvores em volta e não temos construções de casa. Isso não quer dizer que o homem não tenha ido aí. Inclusive, a foto foi tirada por um ano. Mas isso aí é para mostrar o seguinte, não tem intervenção do homem, o homem não foi lá, não fez uma represa, não tem casas construídas, sabe? Não aterrou esse lago, está tudo direitinho aí. E isso aí permite que a gente perceba o quê? Que é uma paisagem natural. Entenderam? Então vamos lá? Continuando no próximo slide. Suas características naturais são? Características de quem na paisagem natural? Olha, as características naturais, elas são preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Lembra quando a própria falou lá do lago? Não tem represa, não tem ponte, não tem nada. Aí também, né? Que é uma imagem de Oliveira dos Campinhos, né? É bem próximo aqui da nossa cidade. É o quê? Uma paisagem natural. As pessoas vão nesse local, mas elas são o quê? Preservadas. Ninguém foi lá para poder quebrar a pedra, para tentar refazer essa cachoeira, nem coisas do tipo. As características naturais, elas são preservadas. Seja nessa imagem aqui, como nessa, né? Então as características naturais, elas são preservadas. Na Terra, no planeta Terra, há muitos locais que apresentam paisagens o quê? Naturais. Os locais, alguns lugares aí, os mais remotos, com condições adversas à vida humana, são paisagens naturais. Florestas densas e áreas de preservação também correspondem a paisagens desse tipo. Olha só o que temos aqui. Que a Terra, né? No planeta Terra, a gente já sabe que o homem, inclusive a Pró já falou aqui com vocês, que o homem, ele habita o planeta Terra de um modo geral. No entanto, ainda existem alguns locais, lugares remotos, em condições adversas, onde há vida humana. São paisagens naturais. Há diversas aí a vida humana. Então tem locais que o homem, naquele local ali, não tem como ele morar, por exemplo, construir uma casa ou coisas do tipo. E ali, com certeza, vai ser o quê? Uma paisagem natural. Já as florestas densas. Nós temos florestas aqui no Brasil, não temos? Vocês sabem quais são? Essas florestas densas e áreas de preservação também correspondem a paisagens desse tipo. Então é muito mais certo encontrar essas paisagens naturais nesses locais que a Pró está falando com vocês. Bom, normalmente, seus elementos são, os elementos de quem? Na paisagem natural. Árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Sabe o que são geleiras? Geleiras. Lembra o quê? Lembra gelo. Então esse local aí, ele será quente ou frio. Mas vamos continuar aqui. Esses se modificam com o tempo, porém, essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como o vento, chuvas e ações aí e a ação dos raios solares. Então esses locais, as montanhas, as serras, como a Pró mostrou aqui a imagem da cachoeira, né? E geleiras, obviamente, elas sofrem alterações aí. Mas essas alterações, elas não acontecem pela mãozinha, né? Do abençoado do homem. Não, essas modificações acontecem através da própria natureza. Então vamos lá. É importante dizer que podemos encontrar paisagens naturais, né? Em meio a paisagens culturais. Lembra o que a Pró falou? Então só voltando lá, a imagem de Oliveira dos Campinhos, né? Que é uma cidade. E aí tem as construções, hospitais, tem tudo. No entanto, dentro de Oliveira dos Campinhos, a gente tem o quê? As trilhas, a cachoeira, que são locais preservados, né? Área de preservação ambiental ou parques, como o famoso Central Park, lá em Nova Iorque, nos Estados Unidos, são exemplos disso. Mas aqui em Feira a gente não tem lá o Central Park. Mas temos o parque da cidade, que possui lá um lago, né? Isso. E aí é um local que é de preservação. Ali temos o quê? Uma paisagem natural. Mas se dentro dessa paisagem a gente tiver alguma construção, algo feito aí, modificado pelo homem, deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser o quê? Uma paisagem cultural. É só a gente lembrar disso. Natural está atrelado à natureza. Já o cultural está atrelado a quem? Ao homem. Então, só lembrando que a gente não vai ter só essa paisagem natural em locais mais remotos, distantes aí do planeta, não. A gente pode ter aí paisagem natural, né? Em nossa cidade, inclusive, a Pró deu exemplo disso. Mas, né? Obviamente, são locais, aqui são paisagens menores, porque são locais bem mais restritos, porque hoje em dia você manter algo aí longe da mão do homem é bastante complicado. E aí a Pró trouxe, né? Essa imagem, inclusive, das proximidades aqui de Feira e Jacuípe aí. E aí, aqui, ó, temos o quê? Paisagem natural e também temos o quê? A paisagem cultural. Olha só aqui, ó. Aqui tem mão do homem, aqui não. E aí você vai, ó, tá vendo? As vários espaços que a gente pode ter aí a paisagem natural. Olha aqui de um a outro ângulo, tá vendo? Como aqui, né? Porque a gente já tem a cidade e tal. Como já é bem diferente. Bom, a Pró falou, assim, citou a questão da paisagem cultural. Mas você já sabe com plena certeza o que é a paisagem cultural que a Pró trouxe aí pra vocês o quê? A paisagem natural, que tem aí a natureza, né? Como pilar e tem que ter lá, olha, os elementos da natureza. Árvores, montanhas, serras. Mas a paisagem cultural é o quê? Diferente disso aí. Mas qual seria, né, de fato, a diferença? A paisagem cultural é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais. Ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. Então, olha, eu vou ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não é que eu vou pegar a natureza e vou tirar. Não quero mais, não. A natureza, ela vai estar ali, vai ter elementos. Olha só essa imagem aí, inclusive, né? Tem elementos da natureza? Tem, gente. Tem árvores aí, né? Tem a grama, tem o verde, mas temos aí um monumento ao caminhoneiro, que, obviamente, quando eu olho pra isso aí, eu tenho uma paisagem cultural. É isso? Olha, modificada, que sofreu aí a intervenção humana, a intervenção do homem. Então, não... Ah, não, mas tem uma árvore. Ah, não, mas tem um lago. Ah, não, mas tem um rio. Beleza, jóia. No entanto, se tiver intervenção humana, deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem cultural, tá bom? Bom, sabemos que o ser humano, desde o início de sua existência, estabelece aí relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para a sua sobrevivência e adapta-o segundo as suas necessidades. E por que a Pró tá falando isso com vocês? Porque, olha só, o homem, né, ele tem essa necessidade de estar procurando o quê? Modificar o meio, né? Isso, então ele vai estabelecendo, estabelecendo essas relações com o meio em que vive. É só a gente voltar aqui, vamos voltar a rememorar as nossas aulas aqui. Quando a Pró falou sobre os indígenas, inclusive, ela disse, olha, eles viviam na natureza e utilizavam aí os recursos da natureza, no entanto, eles se preocupavam muito, não é? Se preocupam, preocupavam, não se preocupam muito com os cuidados que a natureza precisa. Por quê? Porque eles sabiam que era dali que eles tiravam o quê? A sua sobrevivência. Então, o homem, de modo geral, o homem, independente aí de que homem seja, ele tem essa necessidade de estabelecer uma relação com o meio, a relação de moradia, a relação de alimentação, né? De construir a casa, de plantar, de criar animais, de colher. Então, tudo isso aí acaba o quê? Modificando a natureza. Mesmo que seja de uma forma mínima, a natureza acaba sendo o quê? Modificada, certo? Por quê? Porque ele precisa disso tudo aqui para sobreviver. Então, hoje a gente tem casa, carros, as fichas, as avenidas, tudo aí, as avenidas assaltadas, várias construções. No entanto, mesmo que não existisse nada disso, o homem iria precisar modificar a natureza para conseguir sobreviver. Vamos lá. A inserção de elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico, expressando, então, a cultura de determinadas sociedades. Olha só. Então, as modificações que a gente faz aqui na paisagem não serão as modificações, por exemplo, que uma pessoa lá na Espanha irá fazer, porque tem os elementos culturais. Lembra quando a Pró falou sobre patrimônio cultural, material e imaterial? Então, cada localidade aí, cada local vai ter o quê? A sua cultura, não é isso? E vai valorizar a sua cultura, então. As construções de Feira de Santana serão construções, gente, diferentes, por exemplo, de uma construção na Argentina. As pessoas que moram próximos aí a Rios terão o quê? Construções diferentes e assim vai. Por quê? Porque tudo isso depende da cultura, vai depender da geografia, não é isso? Isso vai depender da história daquele local. Eu falo local, local, não é? E aí a gente tem o quê? Olha essa construção do espaço geográfico, não é isso? Diferente aí de região para região. As paisagens culturais apresentam maior dinamicidade, pois estão em constante o quê? Alteração. Lembra quando a Pró falou da paisagem natural, que aí dependia da natureza para que ela sofresse alguma alteração? Então, a natureza não é uma pessoa, não é o lórax que vai lá e muda alguma coisa. Diferente do homem. Então, assim, existem locais na cidade que a gente passou hoje. Hum, bonito, bacana. Se a gente passar daqui a dois meses, sei lá, você já vai dizer, vixe, essa loja aqui era aqui, está estranho, que nunca disse essa frase, não é? E era aqui, não é problema. E aí, por que isso acontece? Porque o homem, na verdade, ele é um ser dinâmico, não é? E principalmente aqui na nossa cidade. Se comprar e vender é tão frenético, tão rápido. E aí as pessoas mudam fachadas de loja, muda a rua, calça a uma. No nosso caso, agora tem a construção, a duplicação, construção não, a duplicação dos viadutos, a reforma do centro da cidade. Então, tem muita coisa acontecendo que faz com que a paisagem da nossa cidade seja modificada. Lembrando a vocês o seguinte, que nem sempre que a nossa paisagem da cidade é modificada, ela é modificada de uma forma benéfica, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Depende muito do ponto de vista. Bom, então vamos lá. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. E a gente volta aqui para a história de Feira de Santana. A feira começou o quê? Olha, lembra aí da história dos índios Paiaiás, depois tivemos a chegada dos portugueses, não foi isso? Depois tivemos aí o casarão dos Olhos d'Água, com Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, e que eles constroem esse casarão e já começam a modificar a paisagem. E aí as pessoas começam a vir a comercializar ali por perto, modificando ainda mais a paisagem. E o que a gente tinha lá atrás, a gente já não tem mais hoje. Quando a Pro traz lá, nessa mudança do tempo, como o tempo agiu sobre a nossa cidade, naquela aula que a Pro trouxe, as fotos de Feira de Santana antes e hoje. Bom, os principais símbolos de uma paisagem cultural são as construções civis, as casas, os edifícios, pontes e estradas. Por quê? Porque as casas, imagina só, somos aqui várias pessoas e cada um tem a sua residência, pequena, grande, independente, na zona urbana, na zona rural, independente. Mas cada um tem a sua casa. E para a gente construir essa casa, a gente precisou do quê? Modificar aquele ambiente. E a nossa própria casa, a gente às vezes precisa modificar. Pinta, quebra uma coisa, quebra uma parede, troca uma janela, faz alguma coisa. Então, na nossa casa, já acontece o quê aí? As modificações. Imagine só, na cidade como Feira de Santana, olha só essa imagem aí. Então, a cidade, para ela ser construída, ela precisa passar por essa modificação da paisagem. E aí, para não ter dúvida, é só a gente lembrar de Feira de Santana. E lembrar que Feira de Santana é o exemplo mais que vivo aí dessa mudança, dessa mudança na paisagem. Então, a gente tinha uma fazenda e a fazenda foi se modificando, foi se modificando. Um outro detalhe da nossa cidade, dessa mudança aí, é que Feira era dentro do anel de contorno. Foi construído um círculo mesmo, tem aí uma pista que passa ao redor de Feira, passava, não passa não, passava ao redor de Feira, porque se acreditava que Feira ia ficar dentro do anel de contorno. E aí Feira cresceu, 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 cresceu. Então, temos um anel de contorno lá, no entanto, a mudança aí que aconteceu na cidade foi trágica. E aí a paisagem mudou consideravelmente. Então, vamos seguir, tem foto para a gente olhar nesse instante. Diferente das paisagens naturais, que sofrem modificações ao longo do tempo e de forma mais lenta, como a Pró falou, então, assim, a floresta vai, obviamente, passar por transformações, mas não é uma transformação tipo aí, o centro da cidade é Rua Marechal, né? A rua foi quebrada, foi estar se refazendo a calçada, né? Dos dois lados, a calçada está sendo refeita. Então, na natureza, as coisas não acontecem assim. Ela não contrata uma equipe e diz assim, agora vai acontecer, tem que acontecer isso aqui, nós vamos mudar, vamos reformar aqui a floresta. Não. Isso acontece o quê? Olha, na paisagem cultural, né? Isso e as paisagens culturais modificam-se com bastante rapidez. E muitas vezes, o quê? Drasticamente, alterando-se completamente. Mas, vale salientar aqui. Lembra quando a gente viu lá os fenômenos da natureza? Pois é. Terremoto, maremoto, vulcão, grandes tempestades também modificam a paisagem, tá? Olha só aqui, né? Mais uma imagem do... Aqui, a Avenida Senhor dos Passos, né? Isso, a Avenida Senhor dos Passos, que também passou o quê? Por essas alterações. Só lembrando para vocês, né? Quando a Pró falou, olha, terremoto. Para quem não sabe, terremoto é quando a terra, ela meio que vibra assim. E algumas construções, elas não resistem, né? Então, olha só, terremoto vem, as construções não resistem, também modificam a paisagem. Quem quiser pesquisar, pode dar uma chegadinha lá no Google e botar assim, olha. Cidade, depois de um terremoto. Aí vai aparecer o antes e o depois. E aí você vai conseguir perceber aí essa modificação. Mas, Pró, se foi um terremoto, terremoto natureza, então mudou a paisagem aí para a natural? Não, tá? A paisagem cultural, ela não se transforma em natural, mas a natural, ela se transforma em cultural. Uma outra imagem de Feira de Santana, é uma ponte, vocês perceberem. Deixa eu colocar aqui. Olha só, tipo uma represa aqui, a água vem aqui, ela atravessa aqui. As pessoas, na verdade, elas utilizam aqui, as pessoas utilizam aqui, na verdade, essa represa para segurar essa água. Se eu não me engano, isso é Bonfim, Bonfim de Feira. E aí você aí... Essa represa, na verdade, ela foi construída pelo homem. E se ela foi construída pelo homem, obviamente, deixamos de ter aí uma paisagem natural e passamos a ter o quê? Uma paisagem cultural. Ah, Pró, mas o rio ainda está aí. Olha só a floresta ali atrás. Mas foi a natureza que construiu essa ponte aí? Foi a natureza que fez essa represa? Não. A partir do momento que tem qualquer alteração na paisagem, feita pelo homem, por menor que seja, desmatando, ah, não, é só uma rua, é só um caminho, a paisagem foi modificada e não foi pela natureza. E lembrando que, paisagem natural, vou lembrar isso para vocês, vocês não esquecerem de jeito nenhum. a paisagem natural, a gente pode ter o quê? Olha, ter a paisagem cultural e dentro de uma paisagem cultural, a gente tem ali também a paisagem natural. Certo? Elas podem estar ali, meio que vizinhas. Vamos... Estamos chegando, infelizmente, quase ao final da nossa aula. Bom, aqui a gente tem, né, a nossa imagem aí, quase que favorita, porque aparece direto aqui nas aulas da Pró, que é a Prefeitura de Feira. E aí, aqui na Prefeitura de Feira, a gente consegue perceber, inclusive, que no decorrer do tempo, com o passar do tempo, essa imagem aí foi se modificando. Essa rua não era assim, mas tem os elementos o quê? Da natureza, elementos naturais. Elementos naturais, então, é o quê? Ó, paisagem cultural. Por quê? Porque temos aqui as construções, as faldos, e dentro da paisagem cultural, temos, sim, elementos naturais, tá? Na natureza, que eu não posso ter modificação do homem, porque se eu tiver, ela deixa de ser o quê? Natural. Ficou bem fácil agora a compreensão, não ficou? Pois é, aqui, o cinto da cidade, algumas árvores. Vamos lá. Chegamos ao finalzinho da nossa aula e a Pró vai deixar aqui como dica para vocês observarem, tá? Hoje, para vocês aí, é só observar. Observar. Observem aí ao redor de vocês, observem com calma e com cuidado, né? De tudo que está ao redor de vocês aí. Tem uma predominância de elementos naturais ou culturais? Né? Perto de onde você mora, né? Ou de onde fica a sua escola. Tem alguma paisagem natural? Ou apenas paisagens culturais, né? Colocar na prática aí o que a gente aprendeu hoje. Olha direitinho, alguém aí, o pessoal, né? Dos distritos, como a Pró falou aqui, Bomfifeira, Jaíba, Matinha, né? Ticoaro Sul, Maria Quitéria, o pessoal dos distritos, né? Aí, onde é que predomina o quê? Paisagens naturais ou culturais? Pró? Estou com a dúvida, por exemplo, né? Lá, moro na zona rural, né? Mas, na minha casa, no quintal da minha casa, tem várias árvores. E, nesse caso aí, a paisagem é natural ou cultural? Tem apenas as árvores? Foram plantadas? Ou a natureza que está agindo, né? Tem a plantação... Uma plantação de feijão, por exemplo, é uma paisagem natural ou cultural? E aí, quem vai conseguir me responder? Paisagem natural ou cultural? Bom, vamos chegando aqui para o finalzinho da nossa aula. Não vamos esquecer os nossos recados, né? Do lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, praticam isolamento social, o distanciamento social, sempre que possível for. Não sendo possível, não vamos esquecer do quê? Ó, lavar a mão. Acabou a pandemia? Lavar a mão ainda é fundamental, ó. E lavar direitinho, lavar entre os dedos. Encontrou com alguém, né? Vai precisar sair, vai encontrar... Ó, máscara. Usar o álcool em gel também. Pro Maria, fica por aqui. Deixo um beijo enorme para vocês. Sinto-se todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula, que eu acredito que não vai demorar muito, não. Viu, gente? Um beijo no coração. Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente?